Bairro nobre, bairro nobre, lutador de jiu-jitsu e a professora, o que aconteceu? A polícia garante ter provas, provas suficientes para incriminar o lutador de jiu-jitsu acusado de agredir a professora. Eles estavam em um bar, esse é o lutador com pinta de pit boy, essa é a professora. Ele é acusado de agredir a professora em um bar, em um bairro nobre e a polícia disse que já tem provas para incriminá-lo. Vamos ver a reportagem, Marcião, fecha que eu quero ver, balança. Camila não tem medo de mostrar o rosto. Ainda com as marcas da violência no corpo, a jovem fala da agressão que sofreu. Ele vem, me deu um soco na cara, uma rasteira, eu caio, daí eu desacordei. O agressor a que Camila se refere é Edson Diniz, um lutador profissional de MMA. A confusão aconteceu durante a madrugada. A Camila estava com um amigo, num bar aqui no centro do Rio de Janeiro, jogando sinuca. Ela disse que foi abordada pelo Edson várias vezes e afirma ter sido perseguida. Isso porque a Camila saiu do bar onde estava, foi para um outro estabelecimento na tentativa de evitar qualquer tipo de confusão. O Edson foi atrás dela. Ele deu em cima da moça, insistiu para que ela saísse com ele, mas a Camila negou a todo momento. Quando ela tentou sair do bar, já no meio da rua, ela foi agredida. A violência foi registrada na delegacia da mulher no centro do Rio. Em depoimento, Edson negou a agressão. Ele fala que ele não sabe nem em quem ele bateu, que ele foi golpeado pelas costas e que ele revidou dando um soco que ele não sabe em quem. Mas a polícia não tem dúvidas. A delegada afirma já ter provas suficientes de que o lutador praticou a agressão. Segundo as investigações, a motivação do crime teria sido machismo. A jovem, violentada, afirma que depois recebeu uma ameaça de uma amiga do lutador. Fico um pouco com medo, mas eu não vou deixar isso assim não. Porque isso aconteceu comigo, pode acontecer com qualquer outra pessoa e acontece com mulheres e as mulheres não. Às vezes tem medo, esse próprio medo de denunciar esse tipo de caso. Mas eu não vou me calar não e eu quero justiça. Edson luta jiu-jitsu e muay thai e dá aulas para crianças. Além de responder por lesão corporal, ele pode ter a carreira comprometida. Oficiamos a confederação de jiu-jitsu para que eles tomem ciência de que um profissional, que nós sabemos que é professor de jiu-jitsu, ele que está usando a arte marcial para agredir pessoas. Eu gostei da professora, ela é corajosa. O repórter chegando lá falou para ela, a repórter falou, você quer esconder o rosto, você não quer aparecer, ela falou por quê? Eu sou a vítima. É isso aí. Eu não tenho medo, quem tem que se esconder é o outro. É ele que tem que se esconder, não eu. Eu quero falar. Olha ela aí. Agora vem cá. E a conversinha dele para cima da polícia? Olha, veja bem, eu estava lá no bar e aí eu fui agredido e aí eu virei batendo e eu não sei em que... Ou ele estava assim na balada? Ou ele estava assim? Não, mas não estava mesmo. Você vai na balada e fica com um negócio desse aqui assim, e você não enxerga nada? Ah, vai ver se eu estou na esquina. Conversa, né? Não, ele tem que ser punido, porque esse tipo de lutador não pode usar essa força para agredir as pessoas. Isso ele tem que se acalmar agora. Essa mulher, ela é uma valente, uma guerreira, e muitas mulheres têm que se exemplar com ela. É isso aí, está certinho.